Agora mais uma pergunta valendo 200 reais, tá bom? Vamos invadir aí o seu celular, seu WhatsApp, seus contatos. O WhatsApp é um perigo, hein? Você vai ligar pra alguém do grupo diretoria. Que grupo é esse, diretoria? Então eu posso ligar pro Amora. Quem? Ele é lindo, você tá no WhatsApp. Gente, entra aí no Instagram, Bruno Amora, o modelo. Pode entrar, olha, ele é hétero, mas olha o homem que é, pode entrar. Ele é lindo. Você vai ter que ligar e ele vai ter que completar o hit sertanejo. Você sabe o Chitãozinho e Chororó? É um clássico, gente, é um clássico. Essa música toca em todos os lugares, em todos os churrascos, em todas as festas. Solta aí, diretora, a música. Nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. É isso que ele precisava ouvir. Um beijo, Chitãozinho e Chororó. Ah, se ele não conseguir, você manda ele parar, a gente já para ele, ele não conseguir. Aí você liga pra aquele outro amigo seu, o garoto Xuxa. A bicha sabe tudo. Sabe o Gritley, sabe o que dá pra acertar. Não, aí chega... O Felipe Rico acerta essa, meu outro amigo. É muito rico. Se eu chamar isso, eu tenho um caminhado para a caixa de mensagem. Então liga pro Felipe Rico. Felipe Rico. Ele é do grupo diretoria? Também? Tem que ser do grupo diretoria. Ligado. Ó, você vai ligar então pro garoto Xuxa, pro Davis. Ele sabe tudo. Trabalha com você. Tá rico comigo. Paga o bem. Ah, você paga bem, né? Fixo e comissão de chão, amor. Gente, tem que... Vai pra dizer todo mundo. Ele é seu empresário? Alô? Oi, exame. E aí, Bi, tudo bem? Tudo bem, você? Tô ocupado? Vai. Pode falar. Pode falar? Responde rapidinho pra mim. Complete a música. Complete a música. Complete a música. Depois eu te explico. Minha é só loucura de dizer que não te quero. Tô negando as aparências, desfacando as evidências, pra você viver sem fim, que eu não posso me entregar meu coração. Para, para, para. Agora, para, 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 para. Agora, Britney. Oops, I did it again. Did it again. I played in your heart. Better let's get it again. Para agora, agora. Agora, Xuxa. Doce, doce, vai. Doce, doce, doce. Doce, doce. A vida é um docezinho. Para, para, vai. Quem... Espera, para, para, para. Quem quer pão, fica pão, fica pão. Quem quer pão, fica pão, fica pão. Quem quer pão, fica pão, fica pão, fica pão, fica pão, fica pão, fica pão. Ele sabe tudo mesmo. Quero mais um, mais um. Davis! Davis! Onde eu venho? Você tá no programa da Sabrina. Ai, mentira Achei que eu tava no cante comigo Calma aí, calma aí que a gente vai ver se você acertou a música Solta aí, diretora Certa a resposta Acertei, arrazei Muito bebes Muito obrigada, viu? Muito obrigada De nada, meu amor Um beijo Você já ganhou 600 reais, Maria Aparecida Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com Na Google Play ou App Store E aí E aí